Vai! Amor, o que agora quer tocar? Porque é esse desejo Aonde a hora chega? Venha tanto, você me vê se bate pra minha loucura Tocado na lua, carinha do mar Venha tanto, você é uma aventura toda a madrugada Senhora marcada, feliz e provável Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá curtindo essa adrenalina Quem é o defeito da paixão? Aceita, assumir de medo essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira louca Explodir pra nossa emoção Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá curtindo essa adrenalina Quem é o defeito da paixão? Aceita, assumir de medo essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodir pra nossa emoção Não deixa esse nosso lance cair na rotina E só morrer agora que é importante O poder é esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto, você fizesse parte da minha loucura O carro na lua, carinha do mar Queria tanto, você é uma aventura toda a madrugada Tem hora marcada É pra explodir Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá curtindo essa adrenalina Que é o defeito da paixão Aceita, assumir de medo essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodir pra nossa emoção Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá curtindo essa adrenalina Que é o defeito da paixão Aceita, assumir de medo essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodir pra nossa emoção Não sei por que fugir dessa traça Vamos dançar 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 Nossa história foi assim Olharam mesmo